O que você fez aí, Xavier? Limpa logo esse negócio! Eu acho que vou ter que arrastar a geladeira. Ô Elias, dá um pãozinho aqui, por favor. Puxa aqui, vai. Cuidado, cuidado aí. De novo. Tchau. Eu esqueci o carrinho do mundo. Vamos, gente. Nada do peso tem que ir pela roupa. O que você fez hoje? Vai, puxa. Vai. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Vai, puxa. Vai, puxa. Essa porta sempre tem que fechada. Pra que vão abrir essa porta, gente? A porta tá fechada, pra que vai abrir? Porque foi que falou em abrir a porta. Tem que arrastar a geladeira, tá cheio de massa de burra. Tem que limpar. Mas como é que vai limpar, meu chefe? Tem que limpar, gente. Tem que arrumar um dia. Oi, flor. Você mora aqui no hotel agora? Moro. Aqui é muito legal. Olha, bebete. Eu não me afio. Olha como você foi abrido. Ela é muito legal. para Dricka, só um pouquinho está tudo bem Vete? ela não pode mexer com a flor assim ela não pode dê uma flor para ela Dricka, está tudo bem? ai mas eu estou legal estou com a flor ai não tenho medo ai O chão, o chão, ele não tá no lugar. A parede, as paredes, elas estão se vestindo, elas estão por o sol, hein? Se não de mim não, para. Para, 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 para. Alô, oi. Por favor, é do quarto da Bebete. Eu tô precisando de ajuda aqui. Obrigado. Ah, eu achei melhor encontrar vocês dois sem a presença do delegado. Vocês vão desculpar, eu não gosto do jeito que eu encontro essas coisas. Ele ainda não chegou, eu fiquei tranquilo. Que pessoa é essa que vocês querem denunciar? É um cara. Ele procurou o meu avô e ele disse que tem provas de que o Eric é inocente. Tem a acusação de pagamento de propina lá no Paraná. O caso da menina do Renato é exatamente esse bandido que é um milhão de dólares pra entregar as provas ao Pedrinho. Mas, por que ele não procurou você direto, já que você é o maior interessado nessas provas? Por que foi ele que pagou essas propinas? Ele sabe que eu faria tudo pra pegá-lo. E como ele se chama? Vinícius Baldaya. Agora tá com nome falso. É, ele se apresentou como Cássio. Cássio? Cássio. Curioso, a gente tava atrás de um caralho com esse nome, Cássio. Faz um outro caso aí. E ele deixou algum contato, alguma coisa assim? Não. Não deixou e deu pouco tempo pra gente conseguir o dinheiro. Eu acho que a gente é tipo, quanto é próprio, assim, não ouviu da liberdade. Não, se eu não sei que ela fica sabendo disso, vai ter cumplicidade. Cumplicidade nesse momento aí atrapalhava. Ô, gente, podem contar com a gente. E aí O que é isso? 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 Dizem que a gente diga-me As gravadoras o que é isso? O que é isso? a gente Games O que é isso? O que é isso? A genteília endedet типа Não vai de nada ē quê? Não vai de nada Meu Deus do céu, eu já ia chamar a polícia, Maria Pia. Onde que você estava, menina? Eu ia ligar com o M.L., né? Ah, mãe. Me faz um favor, Oaro. Continua achando que eu morri. Maria Pia, o que é isso? Maria Pia! Pode entrar. Isabel, você aqui é o Dr. Seixas. Ele veio ver você, viu? Tá tudo bem. Olá, Elisabete. Tudo bem? Isso pra mim, quem que eu ouvi? Não sei, obrigada. Tô estranho. O coração tava tão rápido. Parece que tem um nó no meu estômago. Mocas seca. Mó gelada. Não consigo falar com o cara? Eu não sei o nome dele, eu sou da fora da área, mas eu resolvi trazer um médico mesmo assim. É psiquiatra. Tá hospedado aqui no hotel. Será que o bebê te melhorou? Ela tava tão triste, né? Será que ela tá doente? Não sei, Dr. 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 Oh. Camarotinho. Como? Dr. Você acha que... se eu ligar pros seus pais, eles vêm te buscar? É que meu pai foi com a minha mãe na cidade. Mas você sabe se eles vão demorar? É que eles foram na livraria. É tipo um parque de diversões pra eles. Vou continuar olhando. Seu Jaime, o senhor me desculpe. Eu sei que eu já devia ter chegado, mas eu tive um grevisto. Eu não vou poder trabalhar hoje. Tá bom, eu vou mais tarde. Nem que eu tenha que vir à noite, aí eu termino a tempo. Não se preocupe, seu Jaime. Eu chego antes da marcenaria fechar. Tá. Me desculpe mais uma vez. Acho que eu não encontrei mais nada de interessante aqui pro figurino, hein? Vamos pra casa então, meu amor. Trabalho nos bonecos, tem muita coisa pra descobrir ainda. Vamos. Márcia e a Drica já devem estar voltando do passeio. Falou que eles vão passear. Só pra esfumar assim e pegar a Drica na escola. Não falei? Bom, ah então, pois é. Eles foram pra uma banha de piscina, uma amiguinha. Mas tem boas coisas aqui, hein? Boas referências. Eu dei um remédio bem levinho, só pra ela relaxar um pouco. Então, atento, tá? É difícil fazer esse momento. Só um exame minucioso pra esclarecer a causa dessa ansiedade. Muito obrigado, filho doutor Seixas. Quando o pai dela chegar, ele entra em contato com o senhor. O que? Explore. Obrigado. Agora vamos deixar ela descansar um pouquinho. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Como não o encontrávamos, começamos a reunião. Faça um relatório para ele, por favor. Obrigado, gente. Sr. gerente do atalho, né, Beth, não está nada bem. Eu tentei falar com o senhor, mas só dava a caixa de postão. Não adiantaram mais nada. Não, mas pareceu grave. Ah, infelizmente, eu não vou poder acompanhar a reunião. É, Eric, Eric, você acabou de chegar? O que pode ser mais importante para um empresário do que os seus negócios? A minha filha, Beth, precisa de mim. Oh, mas você mudou. Realmente, há alguns anos, nada estaria acima dos seus negócios. Nem a sua família. Você era um profissional exemplar. E estou colhendo frutos terríveis disso, sabia? A minha filha está sofrendo. Talvez justamente por essa negligência que você classifica como profissionalismo. Eu vou ao Carioca, desculpe. Olha aqui. É exatamente sobre o futuro deste hotel que nós estamos falando. Calma, irmã. O hotel pertence à empresa. E você não pode se dar o luxo de morar com a sua filha num palácio de 40 milhões de dólares. Não vou discutir isso agora, Sabine. Demete a prioridade. Você, mais do que ninguém, devia saber como os filhos são importantes. Sabine. Com licença. Com licença. E minha filha. Mais uma vez, sem precisão de mim, eu não estava aqui com você. Você não foi muito bem cuidada, doutor. Não se martirize. Olha aqui está o cartão do médico. Ele está guardando sua ligação. Obrigado, doutor. Ah, Elito, eu vou até a suíte do doutor Seixas, um 403. Você não sai de perto da bebete. Sim, senhor doutor. Qualquer coisa, mande me chamar. Fique tranquilo. Eu não pude fazer um diagnóstico completo, mas o que sua filha teve foi uma crise de ansiedade. Mas o senhor tem ideia do que possa ter gerado essa crise? Ah, muita coisa. Você notou alguma alteração no comportamento dela recentemente? Doutor, não sei como dizer isso. O senhor se pareceu louco. Imagina, ele não pode falar, por favor. A minha filha tem transferido o que ela sente para um boneco. Às vezes ela fala como se a canguru de pelúcia tivesse vida. É uma coisa que não é comum para a idade dela, senhor, acho. E você acredita que ela vê essa canguru como um animal de verdade? Às vezes é exatamente o que parece. Ah, então ela está tendo delírios, né? E mais alguma coisa que você tenha percebido? Doutor, isso é tão constrangedor. Eu não sei. Eu não falo, senhor. Por favor, Eric, pode falar. Minha filha pega coisas dos outros. Depois se arrepende, mas... Doutor, o senhor não é de hoje. O bebê te negou o tempo todo. Mas a gente encontrou a boneca da coleguinha nas coisas dela. Ela pode ter sido muito cura para morrer, né? Doutora Eric, essa não é a primeira vez que Elizabeth pega alguma coisa que não é dela. A sua filha precisa entender que isso não é certo. O senhor não vai ser útil. Tá bom, por favor. Muito bom. Ela está com a professora. Eu vou liberar ela para vir. Faltar com o senhor. Tá, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E nunca puniu. Sinceramente, eu não saberia nem como, doutor. Para falar a verdade, na época eu não tinha tempo para minha filha. Muitas vezes, o objetivo do paciente não é o objeto roubado, mas o castigo, Eric. Delito. Beberte. Ai. Que bom que você acordou. Tá com fome. Tá com fome? Eu vou pedir um lanche para você. Calça. Isso. Calça. Eu vou pedir um lanche para você. Carinhas. O que é essa? Vou embora Rebete, você já pediu seu lanche Beleza, acabou, mexeu com o sapato, pega a máscara Rebete, você já pediu seu lanche Rebete, você já pediu seu lanche Eu tenho provas contra você As fotos que eu fiz de você com as malas do Pedrinho de Maranjo Você não tem nada Minha rua tem câmeras e a sua também É só abrir o bico que a polícia vai ver o vítima Você indo lá na minha casa e depois a gente saindo pra ir pegar o carro do seu pai lá na sua casa Chega, já entendi Pois então Agora cada um segue a sua vida, ok? Acabou Peraí Peraí o nosso acordo Sobre derrubar o Eric Fazer ele pro fundo do posto pra eu reerguer ele Não, 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 esquece, esquece Esquece, Maria Pia, eu não ganho nada com essa história Nada Só perdi meu tempo Acabou Você tá entendendo Acabou E se você começar a ganhar Pra começar Eu posso te ajudar A fazer você conseguir usar a grana do roubo Como? Lavar dinheiro nesse país é muito mais simples do que você imagina Mas é claro, pra isso você vai ter que ter a ajuda de alguém que entenda disso Você Eu posso te colocar num jogo que você não conhece ainda Aplicar E fazer seus dólares Se multiplicarem Até que enfim você tá falando uma coisa que não interessa Até agora eu entrei no seu jogo Tá na hora de você entrar no meu Pão com mortadela Bom, minha filha, não é nenhum pastrami italiano Mas é muito Prova Tá bom? Prova Não é ótimo, vovó Eu estou descobrindo que a gastronomia popular tem os seus momentos Tô sentindo que tem alguém mais animadinho É? Você tava tão triste, você gerou o que tá acontecendo É Uma decepção amorosa Amorosa? Um amor Que atravessa o tempo Mas não é mais correspondido De quem você tá falando? Sabine Favre A sócia do Puglia Do Eric Ela está de volta ao Brasil É Eu vi isso em um jornais Mas eu não sabia que vocês dois tinham É Eu marquei um date com a Sabine E ela me deu porco Mas eu já estou aqui pensando De uma maneira Já estou vendo as ideias de envolver essa mulher Não vale a pena se machucar com quem não te merece Oh Adorei um pouco a motadela Mas o lanche tá ótimo, vovó Mas eu preciso de mim Oh, meu amor Fica mais um pouquinho Fica com a gente Fica aqui Por que você não vem? Hein? Pra cá Antônia não vai se importar de dividir o quarto com você Sei Eu sei, vovó Mas é porque o apartamento é pequeno Né? Nós não podemos abusar deles Eu tô ficando na Casa da Luz Minha amiga da faculdade Ah Quem sabe você está mais confortável Não é? Não se preocupa comigo não Eu vou arrumar emprego Então a primeira coisa que eu vou fazer É pagar o delito, né? Ajudar ele com as suas despesas Depois Depois eu vou arrumar um cantinho pra gente Me dá uma tristeza, minha filha Ouvir você Com esses pensamentos tão burgueses Meu Deus Proveço que eu não vou esquecer Volta amanhã Volta Vem me ver Todo dia Beijo aqui Adorei um pouco o Matadão Obrigada É, meu Então? Que susto Conseguiram a grana? Sim, mas vai pra hoje Tá Quero a gente conversar em algum lugar, né? Eu vou conversar no lugar Calma Calma Eu sou um bar de perto Não precisa ter medo Eu não combinava o que você fazer Pra trocar a grana pelas provas Eu disse pra você não sair do lado dela Mas doutor Eric Ele insistiu que estava bem Pediu pra eu pegar o shampoo Isso foi tudo tão rápido Não era um bom momento pra ela ficar sozinha O remédio que eu dei pra ela era fraco Mas a Elisabeth pode ter algum efeito colateral Mas eu alerto que os nossos funcionários procurarem a bebê Doutor Eric A recepção disseram que ela não saiu A botão pode descobrir onde ela foi A gente tem que ter ficado sob a observação Se o efeito do remédio passar O que pode ter? Porque é um novo surto Tia Vida, senhor Tenho certeza que você não viu a bebete Ela só vem aqui quando está querendo cozinhar Senhores Alguém viu a bebete aqui hoje? Não, senhor Não devia ter deixado essa menina só assim Deus do céu Tinha muita esperança de que ela estivesse aqui com o senhor Agora eu não sei mais onde procurar Não entre em desespero Eu preciso ficar muito calmo pra encontrar sua filha Eu não queria ela lá Mas no estado em que ela está Elisabeth pode correr perigo Então é isso Chega na praça, espera no banco Quando eu notar que está tudo tranquilo Me aproxima, a gente faz a troca Por que é tão longe? Você achou que ele quer me arriscar? Estamos falando de um milhão de dólares, garota Tá bom Só quero que canalha do Eric devolva o hotel pro meu avô Bom, então tá fechado A conta é sua Antônio, 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 Antônio Ótimo, Luísa Conheço, conheço bem essa bracinha do alto Tá, vou armar um esquema aqui que eu vou envolver outros policiais, tá? Não, fica tranquilo que o delegado nem vai ficar sabendo Outro pra você Contra o marcado Antônio, Antônio, o delegado, isso vai dar ruim Não Se a gente pegar o Cássio e entregar pro Sequeira com ação de fita Espero que você tenha razão A gente sabe viver Conviver Tanto prazer Vai noquecer Amanhecer É você É você E eu gosto dela Ela é encantada Ela é minha cinderela E, inclusive, elas fazem sua passarela Bacabundo, vira com a menina na favela Achei 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 Ainda bem, já tava com pernoena de tanto andar Falar a vida de armadeira não é fácil, não Achei Achei Sabe o carrinho que a gente usou pra carregar as malas? Ficou no corredor desativado Ai Por que você faz isso? Isso? Algo que você achava? Calma Eu já liguei pro Malagueta A gente já resolveu O carrinho não tá mais lá Ainda bem, né? Esse trabalho todo é o meu sabão O que eu tô lá A gente tem que andar de ônibus Não pode nem pegar um táxi Que eu vou achar de trás Isso não é vida não, hein Isso não é vida não Fala pra mim se isso é vida Fala Ei, senhores, desculpa É, dá Ei, calma Tô calma Tá rolando uma coisa aí que eu não devia te contar não Mas como eu sou tua amiga Eu vou te... Calma, calma O que eu fiz? O que? A polícia tá escapando de mim? Então o que eu fiz? Fala com ele Você não fez nada Mas as suas tias estão aprontando uma festinha de aniversário surpresa pra você Ah, eu queria não ficar na minha Ah, no dia do seu aniversário Ah, mas aí elas vão armar uma dessas pra mim Ah, vou falar que tô doente Ah, não Não, Júlia Não, vai deixar as velhinhas tristes Não, não Só não vai acontecer E aí Como é que não dá bandeira? Como é que você não dá bandeira? Júlia, olha só Eu não sei o que você fez com a sua parte da bandeira Ah, também não me interessa saber Mas assim Se tiver alguma pista de onde você vai ter o dinheiro Fique esperto Boa noite Uma pista? Tá com a minha toda na minha casa Tá ficando bom, hein? É Mas eu não paro de pensar na Bebete, mãe É Ela ainda não pode filmarela Não é se liga pra ela ou passar lá no hotel É E o pai? Cadê? Pois é Não sei Eu cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em que eu quero ser um descanso Poxa, vou deixar a chave contigo, tá? Olha a responsabilidade E aí, pera a venda? Você pode confiar, seu Jardim Alguém vai ser entregue na hora marcada Sou um homem de palavra Tá certo, então Até amanhã Até amanhã Bom trabalho, hein? Tchau, tchau, tchau O sonho aconteceu Estrada de paz O sonho aconteceu Eu tenho certeza que ela não passou por aqui? Absoluta Dona Bebete não passou por aqui Eu não entendo Porque ela deixou isso Ele dizendo que vai embora Todas as coisas dela não estão em quarto Vem Então esse direito deve fazer parte do sul Com licença Eric, espero que você tenha resolvido a situação da Elisabeth Tá tudo bem, Sabine Obrigado por perguntar Boa noite Boa noite Se precisar de alguma coisa Qualquer coisa É só falar comigo, tá? Obrigado, Tom Boa noite Boa noite Não conheço um entendimento sobre a Elisabeth Além dos funcionários Claro, doutor Você pode ficar tranquilo Eu preciso retornar a sua ligação No meu quarto Você me mantém formando Claro Obrigado Obrigado Boa noite Pobre Eric Nenhum pai merece passar por isso Mas afinal, você não me disse qual é o problema da Elisabeth É uma coisa terrível, doutor Ligado ao passado dela Uma menina tão jovem? O que pode ter acontecido de tão grave na vida dela? Elisabeth é culpada pela morte da mãe O que pode ter acontecido de tão grave na vida dela? O que pode ter acontecido de tão grave na vida dela? O que pode ter acontecido de tão grave na vida dela? Amém. Amém.